E aí galera, tamo de volta aqui no Rocket League, partida ranqueada, tô aqui com o Corote, fala Corote E aí galera, tamo aqui no Rocket League Agora sim, agora show uns retardados Vamos lá Então vamos Vou meter sapeco nesses caras, hein Esses filhos das putas Toma, olha lá, olha o gol, olha o gol, olha o gol Uia, o cara jogou, sei lá, fora do campo Jogou Ih, tem um que não tá jogando aqui Então cruza Cruzei Me fez Toma Tá lá Que que é isso, olha a cornetinha, ó Tu, 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 tu Pegou, me dama Pega meu porta-luz, ó Cortei, enganei o cara, filho Aham, sei Toma Pau no cu já não tá jogando, não Não, tá assim, acho que eles voltaram, hein Olha lá, voltaram, tá os dois jogando Travou eu aqui, ganhou Mete o pé nesse viado Toma Eita, cuzão Eu empurei, cuzão Aí você me quebra É, mania de furar as bolas retas, velho É, mas você tirou ali, filho Ah, mas se você tivesse tirado Aí depois eu não tava em culpa, né Mas se você não fura A bola não tinha ainda ali Você não ia tá fora do gol, entendeu? Ixi, mas é N situações É, entendeu? Eu, 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 eu Eu, eu Vai, vai, vai Aí, ó Vai lá, ó É nóis, filho Foi os dois bestas na bola Chumbou, filho Pingou, bate pronta, caixa Já era Mais um pra coleção É o sim Tchô, tchô É nóis Calma, atiduadinho Pode ir Ei, meu Deus Calma, filho Calma, lá Aí, ó O cara errou, velho Puta merda O cara conseguiu É igual a você Filha da puta Calma Tá na chumbada Aí, ó Só fazer Cadê você? Cadê você, menino? Opa Eita Foi pra fora, hein Aí, ó No meio É só fazer agora, hein Vai, faz Vai, faz Aí, o cara tá parado aqui, ó Um parou Aí, que um parou Aí, voltou Ah, errei Porrice Era pra enganar Era pra enganar, gozador Tá lá, ó Vamos ver se a gente consegue fazer o esquema do minuto Vai, que minuto? Aí, minuto do gol, é Meteu o aço É o C Ó, pingou Nossa Nossa Moeou, hein Bora, perigosa, hein Boa Boa Oxi Peraí, Totó O cara tá batendo lá no companheiro dele O cara tá parado O cara chapou, né Olé Ganhei mesmo Ixi Vencei o cara Saiu forte Saiu forte, menino Olha lá Nossa, que burrice, né Como sempre, ele errou Bateu em mim Como sempre, também Uxi Lele Ota, Lele O cara jogou pro ataque Aí, agora ele acertou Errei Não Você é burro, cara Que loucura Vinha a bicicleta pra frente Vinha a bicicleta pra trás Se não tivesse acertado aí, ó Não ia ter sido gol Tinha também Não tinha chegado também Tá bom Ia ficar aí e ser vendida na história Dois burros Eu vou, hein Foi burrice minha essa Totalmente burrice minha Você vai? Ah, caiu O cara pegou, velho Vão voltar Vão voltar Vai, Néala Que eu tô aqui, Néala Pode ir, pode ir, Néala Que eu tô aqui O cara tentou me agredir O cara tentou me agredir aqui Corta pro meio Puxa Chapelei o cara de costas Tentei tirar aqui, mas não sei se deu muito certo Pode ir, pode ir que eu tô aqui Não deu, mas o boneco assassino arruma, rapaz Na trave Na trave Na trave, rapaz É que é enganação, filho É pro cara achar que vai ser fora O cara furou lá Toma Violenta É nóis É nóis Vamos que vamos Isso, ganhou Vai que ele vai furar Tá Deixa Pinga, pinga O cara errou, velho O cara errou, gol livre Chumbou pra frente Eita, 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 eita Agora Eita, eita, eita Agora fudeu Fudeu o que, rapaz Ó, tô fazendo o que aqui no gol Ó, cara, tá parado de novo Deve ser, deve ser lag, né Nada, cara, tá parado mesmo Medroso, o cara tá com medo, rapaz Olha lá, o cara O tamanho fica mandando, ó What? What? Mateus Chupa Manda pra aí Chupa Você para do nada O cara mandando Chupa, cacana, é doce Chupa, que é de uva Chupa, rapaz Vai pingar Vai pingar também Não pinga no chão, não Aê, galera Mais uma vitória Pro boneco assassino E pro DJ Lucas Campos O cara ficou bravo Mas não teve jeito Então, galera Foi isso Mais uma partidinha De Rocket League Aqui Obrigado.